Oi gente, como é Natal nos Estados Unidos? Infelizmente eu trabalhei o dia inteiro Então eles já abriram todos os presentes, tudo isso Mas vou mostrar vocês algumas luzes como vocês vieram agora Ah, e vou gravar um pouquinho com minha família Vamos gente, se você é novo aqui, inscreva no canal Corte, coloque os biscoitos nos comentários Obrigado por estar aqui, amo vocês, Feliz Natal I'm doing a good job filming you Oh, I needed pants Oh Thank you, Ma, I needed these Thank you for filming Welcome Thank you, Ma And I miss you more I miss you more I miss you the mostest I miss you too, come here Oh, I love you guys What are you doing, Julie? You climbing like a little monkey I can climb a tree You can climb a tree? Yeah What? Look, my nephew has a picture of himself on his shirt Ha, 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 ha Ha, ha, ha Julia, pode me dar um outro chipe? Posso ter um outro chipe? Esta foi para mim! Obrigada! Agora a família da Julia deu presentes para a minha mãe, eles pediram para eu gravar ela abrindo, então ela vai abrir agora! Olá! Quer dizer graça? Obrigado! Obrigada! 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 Oh, lindo! Oh, legal! Isso é uma mesa? Algo para uma mesa? Oh, sim! Uma mesa de mesa! Sim! Oh, lindo! Para aqui! Oh, sim! Obrigada! Obrigada! Oh, lindo! Olha isso! Isso é ótimo! Eu amo as cores! Isso é muito legal! Não? Olha! 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 Eu já sei português! Você já sabe português, praticamente! Losing o seu conhecimento de espanhol? Sim! Sim! Eu posso pegar açúcar e milho! Isso é bom! Obrigada! 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 Oh, lindo! Oh! Você tem que ler me esse livro! Oh! 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 Oh, ela sabe inglês! Oh! Oh, ok! Ok! Sim, ela foi incrível. Eu não sei se você viu no meu vlog onde eu aprendi como dançar, ela me trouxe lá. Vocês pensaram em algumas coisas que quero compartilhar com vocês. Comecei o dia um pouco triste, tipo, nossa cara, não triste, mas chateado assim. Eu pensei, cara, eu tenho que trabalhar 13 horas hoje, minha família vai estar todos juntos, eu vou estar longe deles trabalhando e coisas assim. E essa foi minha atitude entrando. É uma atitude um pouco feia, né? E acho que é feia porque algumas horas trabalhando eu parei para pensar nos pacientes. Para eles também é Natal e para eles também, eles estão também longe da família deles. Alguns deles tentaram matar-se e estão em situações difíceis. E imagina passando por isso durante Natal. Então, para alguns de nós, nossos Natal são muito felizes, né? Mas para outros, não é feliz, não é um tempo fácil. Na verdade, a maioria de suicídios aqui nos Estados Unidos são agora, nas férias, como Natal, Ano Novo. Não sei porquê, mas acho que estar sozinho durante o ano é uma coisa. Mas estar sozinho durante o tempo que deveria ser o tempo mais fácil do ano é difícil, né? Qual o propósito do Natal? O foco do Natal? Se você é cristão, tem que acreditar que é Cristo. Que Cristo é o foco do Natal, né? E o que faria Cristo nessa situação? Tipo, ele queria sair dessas pessoas que precisam de ajuda? Ou ele gostaria de ajudar essas pessoas? Então, quando comecei a pensar nisso, eu mudei um pouquinho. Eu comecei a falar com os pacientes mais, tentar ajudar eles, ouvir eles, rir com eles, brincar com eles, zoar com eles, né? E na verdade, foi um dos dos Natal mais felizes da minha vida. Sabe? Foi muito legal. Quando chegaram num cara lá, que é bem jovem, ele tentou matar-se e então a família dele mandou ele lá e ele estava muito triste, cara. Ele estava muito triste. E nessa situação, obviamente ele estava triste, né? O que falo nessa situação? O que faço? O que faria você? Eu não sabia o que falar. Eu não sabia que tudo vai estar bem. Ele estava passando um tempo muito difícil no Natal. Então, eu só... Eu não sabia o que falar para fazer ele sentir melhor. Então, eu só falei com ele. Eu só perguntei sobre a vida dele. Eu brinquei com ele. Sabe? Eu vi que ele tinha um tatuagem de um jogo. Então, eu perguntei a ele desse jogo. Eu também gosto. Então, a gente começou a falar disso. E eu não sabia ajudar ele a enfrentar os problemas dele. Então, eu só queria distrair ele por um momento das dores que ele estava passando na vida dele, né? E isso também é o que eu quero fazer com o canal. Então, eu espero que pelo menos você possa distrair-se dos problemas por um tempo. Não estou falando para evitar os problemas. Para não enfrentar os problemas. Tem que fazer. Vai ter que fazer. Mas por dez minutos, ou quanto tempo esse vídeo é, ou meus outros vídeos são, distraiga um pouquinho, cara. E se você recebe inspiração, melhor. Se você recebe ajuda, seja por o que eu falo, ou talvez por alguém nos comentários. Eu sempre vejo comentários muito positivos, muito amáveis aqui. E é isso, gente. Feliz Natal, gente. Amo vocês. Estou grato. Estou muito grato. Tchau.